O estado de Rondônia, em três décadas, pode perder até 3 bilhões, devido a não ter ainda o saneamento básico 100%. Isso na maioria dos municípios do estado de Rondônia. Aqui no município de Rolim de Moura também, essa situação não é diferente. A gente vai conversar agora com o prefeito Aldo Júlio, que vai falar um pouco mais dessa situação, porque também é uma cobrança da população quanto ao saneamento básico aqui no município. Prefeito, é uma cobrança da população quanto ao saneamento básico e, pelo que o senhor falou, a partir de janeiro do próximo ano, começa-se a trabalhar nessa área. Nós entendemos que o saneamento básico é uma questão de necessidade, uma questão de saúde pública. Hoje nós estamos indo para o nosso oitavo mês de gestão e pegamos uma casa quase caindo e estamos tentando levantar ela. Estamos organizando a saúde financeira do município para que a gente possa pensar em um avanço maior diante de todas as áreas, de toda a situação no município de Rolim de Moura. E o saneamento básico não é diferente. Nós já estivemos reunido com a Águas de Rolim, que foi feito um contrato e passou a Águas da Caerde para Águas de Rolim. E dentro desse contrato existem algumas clausas que falam do saneamento. E até o momento, muito pouco se fizeram nesse quesito de avanço no saneamento básico. Nós estamos em cima disso aí. A nossa equipe da Ageron, que é a equipe que fiscaliza esse contrato, está indo para cima. Tivemos reunião já com a empresa. E o que ficou acordado é que a partir de janeiro começa a fazer o saneamento no município de Rolim de Moura. É uma luta nossa, é uma batalha que a gente vai travar para poder ir sanando, melhorando essa questão do saneamento básico. Lembrando que no passado já se veio muito dinheiro para poder fazer saneamento. Não sei por que cargas d'água acabaram perdendo e devolvendo esse recurso para o governo federal. Era para ter avançado muito mais. Inclusive, dentro desse próprio contrato, o município dizia que tem 35% de saneamento feito no município de Rolim de Moura. E, na verdade, tem 5%. Essa é a verdade. Tem 5% de saneamento feito aqui na cidade. Então, são situações que a gente tem que corrigir. Já estamos agindo, estamos reunindo. Mas é uma coisa que não acontece da noite para o dia, porque são obras caras, entendeu? E que a gente tem que se organizar para que a gente possa começar a execução de forma planejada aqui no município de Rolim de Moura. Prefeito, essa é uma cobrança da população. A gente sabe que, como você falou, tem alguns bairros que já tem saneamento básico. Mas que, pelo tanto que cresceu a cidade, necessita desse saneamento, para que a população possa realmente, até aqui no centro da cidade, ter onde jogar água, enfim, ter onde realmente escorrer, principalmente quem faz parte do comércio. Na verdade, a gente pede à nossa população que colabora. Não é porque não tem saneamento que você também vai jogar os seus dejetos, sua água de fossa na rua, entendeu? Porque senão a nossa cidade vai ficar imunda. Então eu peço aí a colaboração, a compreensão da sociedade, porque eu, por exemplo, não tenho saneamento na frente da minha casa. Mas eu fiz uma fossa séptica que não tem nada jogando na rua. E na minha rua tem quatro buracos. E os quatro buracos que tem é de onde sai água de dentro da residência e vai para a rua, entendeu? Para as vias públicas, acaba esburacando toda a avenida. Veja bem, uma rua que tem aproximadamente ali umas 40, 50 casas, mas só tem quatro buracos, porque são quatro pessoas que jogam água na rua. Então a gente pede a colaboração, a compreensão e não usar o saneamento como desculpa para poder deixar a cidade feia. Nós queremos que a sociedade nos ajude para que a gente possa ter uma cidade mais bonita. E devagar nós vamos fazer a nossa parte, porque a coisa pública, ela é morosa, ela é demorada. E nós estamos vivendo um momento diferente, que é o momento da pandemia, onde as coisas sobem muito. Nós estamos hoje com muita dificuldade na execução de obra, porque tem algumas obras que ainda é da gestão passada, que ficaram para trás. E essas obras todas têm que fazer realinhamento, porque subiu demais o material de construção, subiu demais vários itens que usa nessas obras e as empresas não estão dando conta de entregar pelo preço que foi licitado na época. Nós temos obra hoje que foi licitada em 2014, 2016, e nós conseguimos destravar o projeto e vamos dar sequência e continuidade para poder fazer uma obra. É muito mais difícil você reconstruir do que você começar do início. E tem obra aí que nós estamos praticamente reconstruindo, porque o que foi feito já foi danificado. Agora mesmo nós estamos dando início naquela obra ali da ponte da Avenida Porto Velho. Quanto tempo faz que aquilo está parado? Nós conseguimos destravar e estamos, demos ordem de serviço e a empresa está trabalhando. Já destravamos a galeria da Fortaleza e destravamos a galeria da Manaus e também da Avenida Goiânia com a Capivaribe. Então são obras que estavam paradas que nós estamos dando sequência e conseguindo fazer. O ginásio de esporte, fizemos um realinhamento ali de 200 e poucos mil, por quê? A minha intenção é deixar o ginásio pelo menos coberto, porque tudo que foi feito e deixar descoberto para aguentar uma chuva inteira no período chuvoso, período de inverno aqui de Rondônia, vai deteriorar tudo aquilo que foi feito. Então vamos deixar coberto para que aquilo que foi feito não fique perdido no futuro e a obra fica muito mais cara ou de repente até inviável para o município. Então são situações que nós estamos vivendo nesse momento. Então nós pedimos a compreensão de cada um para poder ajudar a nós arrumar essa cidade. O prefeito, ao fazer o saneamento básico, será dois trabalhos. Um para poder fazer a rede de saneamento e outro quanto ao asfalto, porque muitos lugares hoje já tem a rede asfáltica, no caso a pavimentação asfáltica e terá dois trabalhos, na verdade, porque vai ter que cortar totalmente a pavimentação asfáltica e aí vai acabar trazendo dois transtornos para quem faz parte do município de Rolim de Moura. Infelizmente, os projetos foram feitos dessa forma. Uma cidade do Porto de Rolim de Moura, uma cidade que eu acho até bem cortada, que foi planejada no início e teve coisa que de repente fugiu do planejamento, que cresceu muito rápido também a cidade de Rolim de Moura. Mas eu entendo que é mais uma luta que a gente vai travar daqui para frente, para que esse asfalto não saia sem a rede de escuto, para que a gente não possa ter esse problema no futuro. Tipo a Avenida Fortaleza, é ligando ali da Rio Verde até a Esperantina. Ali vai ter o asfalto, mas vai ter a obra de drenais, que já é um projeto nosso. A Recife e a São Luís também é um projeto nosso, já tem o saneamento para poder também fazer o asfalto. Então são coisas que você tem que ir devagar, mas ir da forma correta, para que esse prejuízo, esse caos não venha a causar anos depois. Porque é o que nós estamos enfrentando sim na cidade de Rolim de Moura. O melhor asfalto que foi feito nesse município, eu tenho aqui que fazer justiça, foi o asfalto que foi feito por Joacil. Estou falando aqui da João Pessoa. Mas a João Pessoa foi feito o saneamento e fizeram uma valeta no meio da João Pessoa. E danificou toda uma avenida bonita com assalto de qualidade. Então são essas situações que nós estamos trabalhando para que daqui para frente não venha, não volta a acontecer o que já aconteceu no passado aqui nessa cidade. Então, vamos lá.